Salve, comunidade! Tudo suavidade? De boa? Na paz? Então, bora lá! Você vai criar um componente com React. Se você nunca fez isso, vai ser bem tranquilo. Vai ser um componente de título. Bora ver o layout que a gente vai fazer primeiro ali dentro do Figma. Debaixo do like tá o acesso pra você também acessar o Figma e conseguir ver as medidas, dimensões, fontes size, color e tudo mais que tá sendo usado no layout. Fora isso, depois a gente vai trabalhar mesmo no código e criar um componente em si e usar ele na nossa página ali que por enquanto só tem aquele título escrito coisado, beleza? Então, partiu. Então, aqui ó, só deixa eu te mostrar, esse é o layout que a gente vai fazer aí, né? Não tem só essa página, mas primeiro a gente vai focar nessa página. E o título que eu quero fazer é o cadastro aqui. Repara que isso aqui é uma telinha de cadastro bem tranquila aí, né? Se você segurar o CTRL e dar ou ver o scroll aí do seu mouse ou dois dedos se você tiver no trackpad ou algo similar a isso, você vai dar o zoom dentro do Figma, né? Vou dar algumas dicas de Figma, eu não sou manjador de Figma. Tentei aqui fazer esse layout, espero que você goste. Então, esse é o rolê. Tem essa parte do cadastro aqui e esse título que a gente vai fazer. Então, bora lá implementar esse título em si, né? Ah, deixa eu dar uma dica aqui só. Você provavelmente vai ter acesso apenas à aba de code aqui, a de código. Então, você vai ter que clicar no código aqui, clica duas vezes até realmente for para a parte de cadastro. Aí você vai conseguir ver as dimensões aqui do lado direito, tudo, tá vendo? Talvez esteja um pouco pequeno para você, eu não consigo dar um zoom aqui, mas você vai conseguir na felicidade e eu vou falando o que está escrito aqui do lado. Top? Então, vamos lá. Vamos criar esse componente primeiro. Então, para criar o componente, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente cria um componente aqui dentro do JavaScript? Perdão, dentro do React. A gente tem um padrão que a gente sempre cria uma pasta chamada Components. Eu dei o botão direito, novo arquivo. E aí, depois barra, como a gente está criando um arquivo, se a gente dá esse barra, o antes da barra vira uma pasta. É mais fácil, né? E aí, a gente quer criar um componente chamado título. Então, a gente dá o nome de title, barra, o arquivo index.js. Então, isso já é um componente. Olha o que foi criado. Foi criada uma pasta component, depois a pasta component, uma pasta title, e dentro dela, um index. Todo componente nosso vai ficar aqui dentro. Então, por exemplo, a gente tem aqui um com outro componente, que é o botão. Depois você vai criar o botão, botão direito, novo arquivo, dentro da pasta component já. E aí, você vai ter o button, barra, index.js. Esse é o padrão. Toda vez que a gente vai criar esse componente, a gente vai criando dessa maneira. Repara que agora, como a gente tem dois componentes, aí saiu daquela hierarquia que estava na frente aqui, o title, que fica um pouco bizarro, né? Pelo menos eu acho um pouco bizarro. Então, vamos começar a criar a estrutura de um componente com o React. O que a gente quer é criar, basicamente, a ideia que a gente já tem aqui, que é esse h1. Para fazer isso, a gente vai ter dentro dessa index, a primeira coisa é o import do React. Então, você tem que importar o React em todos os componentes do React, feito com o React de forma pura. Depois, os componentes aí, você pode criar com função. Há um tempo atrás, você podia, na verdade, você inclusive ainda consegue fazer isso, criar um componente utilizando aí classes, né? Você pode fazer isso, beleza? Hoje não é tão usual, é mais simples criar com função, principalmente com a implementação do React Hooks, que a gente vai comentar aí durante toda essa série. Top? Eu vou acabar usando um pouquinho mais atualizado. Se você tem o hábito de criar com classe, ops, com classe, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, beleza. Dentro da função, a gente sempre tem um return. Esse return vai ser o que a gente vai devolver de HTML do nosso componente. Então, o HTML no React fica dentro do JavaScript. Essa primeira coisa é um pouco diferente, é um pouco bizarra, que você pode sentir, mas que você vai acabar se acostumando e entendendo todas as vantagens que vai envolver tudo isso. Eu não vou explicar todos agora, você vai sentir durante o andamento aí dessa série. O que a gente quer aqui é exatamente colocar o nosso h1 ali. Nem precisa dos parênteses aqui, né? Isso aqui foi um exagero. E colocar aqui o coisado. Coisando. Vamos colocar coisando, né? Então, ao invés de coisado, coisando. Só para a gente ver que vai ter uma mudança ali na hora que a gente rodar a nossa aplicação. Deixa eu ver se a nossa aplicação está rodando. Já está aqui, só coisado. Está vendo? Deixa eu dar um control mais, só para você conseguir ver. Então, a gente quer mudar para coisando, usando esse componente. Juro, isso é um componente. Isso é o básico de um componente com o React. Essa é a estrutura. Então, primeira linha, o import. Então, a gente tem aqui do nosso React uma função que vai representar o componente em si. O return dessa função é o HTML. A gente não chama de HTML, tá? Chama de JSX, que é uma biblioteca que você pode instalar fora do React que permite isso. A gente escreve meio que uma anotação que parece um HTML, muito similar ao HTML, que tem todas as tags, inclusive. Mas, na verdade, é chamado JSX, que vem ali o X e XML, né? Então, é um JavaScript que é um XML. Essa é a ideia aí da galera que criou a biblioteca. Mas, na prática, é HTML para a gente. Então, a gente tem essa estrutura feliz, só isso mesmo. A gente só precisa usar aqui no app, né? Trocar isso daqui pela conotação ali do nosso title. E aí vem a maravilha por trás de tudo isso. Se você perguntar para uma pessoa que não sabe nada de HTML, o que é o H? O H pode ser qualquer coisa, né? Pode ser honra, pode ser... qualquer coisa, sei lá. Pensa em uma palavra aí com H e sucesso. Mas, na verdade, é heading. É de título, né? De cabeçalho. Pô, complicado. Seria muito mais semântico se a gente escrevesse título mesmo. Tipo assim, ó. Title. Olha que interessante. E a gente pode agora, porque esse é o nome do nosso componente aqui, ó. A função, o nome da nossa pasta, como organização, né? Sempre com letra maiúscula, tá? Primeira letra maiúscula do componente. Isso é um padrão. E também dá uns probleminhas, caso você não faça isso. A gente tem o title aqui. Olha que interessante. Então, a gente já tem um componente aí, né? Então, é bem interessante. Já fica mais semântico a coisa. E a gente pode colocar aqui o conteúdo, mas o conteúdo já está dentro do componente, que é outra vantagem. Já está escrito coisando lá, né? Caso você queira que o componente sempre tenha aquele mesmo conteúdo, você não vai precisar ficar reescrevendo toda vez que você usa ele. Você só coloca dentro lá do próprio componente, já está feito. A gente vai ver como é que a gente pode mudar isso também. Então, eu não preciso nem da tag de fechamento aqui, só a tag de abertura. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, nessa estrutura. Bem tranquilo, bem feliz, sem problema nenhum. Agora, a gente tem que fazer o import, né? Senão, não vai ter acesso a isso aqui. Já está até vermelhinho ali para a gente. Você dá um ctrl barra de espaço e dá um enter. Já é feito o import aqui na linha 2, no topo, para você. O próprio VSCode já faz isso. Bem tranquilo, bem feliz mesmo. Olha lá. Coisando. Então, qualquer coisa que eu alterar dentro desse componente, então, coisando 2. A gente pode ver que a gente pode usar vários componentes desse, sem problema nenhum. Legal? Que vai aparecer na tela. Só tem um critério aqui, só um critério, beleza? Toda vez que você tem vários componentes dentro de um componente React, porque o app é exatamente um componente React, beleza? Não tem nenhuma novidade. É só o componente que é renderizado primeiro. Já mostra esse caminho para você. Mas é um componente React, né? Então, como que funciona? Quando você tem vários componentes e não tem nenhum componente envolvendo ele, dá um erro, que é esse erro que está sendo declarado aqui. Você for no navegador, dá um refresh. Ah, deixa eu salvar primeiro, né? Dá um refresh e ele fala exatamente isso, né? Que precisa de um fragment. Ele fala assim, está vendo? Fragment para você envolver. Ele já está até a dica ali, ó. Mas se você clicar aqui, ele vai exatamente para a linha, né? Que está dando o erro. Mas você pode ver que ele fala, ó, é só envolver com esse rolê aqui, ó. Que é uma tag sem nome. Então, a gente só faz isso mesmo, que é chamado de fragment. Então, você pode fazer dessa maneira, ó. Olha que interessante. E a gente vai ter vários títulos, vai ter um reaproveitamento de código várias vezes, caso a gente precise de vários títulos na página, mas com o mesmo conteúdo, né? Como que a gente pode alterar o conteúdo do componente em si? Então, para alterar o conteúdo do componente, a gente faz da seguinte maneira. A gente recebe aqui na props uma propriedade, né? Por parâmetro do nosso componente. E essa props, ela tem uma parada chamada children. Olha que interessante. Props.children. Só que se a gente escreve nessa conotação, assim, só props.children, o que vai ser impresso na tela é props.children. Eu quero pegar o valor da propriedade que foi passada ali por parâmetro, né? Dentro do props. Que é esse children, que é o conteúdo dentro de uma tag. Calma que você vai entender, mas eu preciso executar isso. Como é que eu executo esse rolê? Você vai ter que colocar parênteses e fechar parênteses aqui no final. Essa é a estrutura que você tem que ter. E no seu app, como é que você passa agora? Agora você tem que passar entre tags de abertura e fechamento mesmo. Então, aqui fica dessa maneira. Agora a gente tem a tag de abertura e fechamento. E o conteúdo que a gente passar aqui, que é o coiso, vai aparecer na tela. E está aparecendo na tela por quê? Quando você usa o componente no title, ele vai mostrar aqui no título bonitinho. E essa props aqui que é passada, tem várias propriedades, não só o children, mas o children é o conteúdo que você coloca entre a tag de fechamento e a tag de abertura quando você usa o componente. Então, aqui a gente está usando o componente na linha 7, title, title e o conteúdo lá dentro. Esse conteúdo dentro é exatamente, beleza? Impresso aqui no componente, nesse children. Então, todo o conteúdo que estiver nesse children vai funcionar de boa. Beleza? Bem de boa. Se você manda um pouquinho de JavaScript, você poderia colocar aqui, to upper case. Abre e fecha parênteses. E aí você conseguiria, por ser uma string, deixar tudo em caixa alta, ou encaps lock, como você quiser chamar. Então, você tem todo esse poder na mão, todo o JavaScript aqui. Essa é a vantagem, entendeu? Você passa uma props, essa props children, você consegue trabalhar, brincar com ela, diminuir, aumentar, pelo próprio JavaScript, caso você queira. Nesse caso, a gente não precisa disso, isso é só um exemplo. Não faça isso, é melhor você fazer pelo CSS, deixar tudo em letra maiúscula. É muito mais semântico, muito mais correto para acessibilidade. Top. Então, esse é o rolê. O coiso está aí. O coiso está feliz, está tranquilo, e a gente já conseguiu criar o componente, passando um conteúdo dinâmico para esse componente. Se você manja um pouquinho mais de JavaScript, você fala, opa, Marco, dá para simplificar isso aí. Em vez de repetir props e props aqui, você pode já extrair. A extrair é aquele rolê que faz assim. Você não tem o props aqui? Então, constante, a gente quer extrair da props. Olha o que você pode fazer. Você pode fazer dessa maneira. E aí, você tem a props aqui que você está atribuindo a uma variável, que é a variável com abre chaves, fecha chaves. Você pode passar aqui, children. Beleza? Essa informação. Só children. E aí, esse children, na verdade, esse rolê, ele está extraindo da props, foi passado por parâmetro aqui na linha 3, o valor children. Então, eu não preciso escrever na linha 6 aqui, props.children. Eu posso escrever só children. E é o suficiente, porque eu já extraí da props. Beleza? Olha lá. Já ficou mais simples. Mas, pô, a gente já está extraindo da props. Eu estou recebendo a props aqui na linha 3 por parâmetro. Eu posso extrair aqui diretamente. Abri e fechar parênteses e passar o children aqui direto, porque é aqui que eu recebo a props. Aí, eu não preciso nem dessa linha 4. Isso vai ser o código que você mais vai ver. A extração, beleza? Dos itens. Você pode chamar de itens, pode chamar de atributos do objeto. Como você quiser chamar, o nome ou não importa, importa que você entenda. Correto é atributo, tá? Atributos do objeto. Então, nos atributos do objeto, você tem o children aí da felicidade, que é para você extrair. Se tivesse mais, poderia dar um vírgula aqui, extrair mais propriedades. A gente vai fazer isso mais para frente, então, fica tranquilo. Eu só quero que você entenda que a gente extraiu do props, ou children. Olha lá. Está funcionando do mesmo jeito. Então, se a gente reutilizar vários componentes aqui, deixa eu mostrar para você. Olha lá. A gente consegue agora modificar o conteúdo dele de forma dinâmica. Na maioria dos casos, a gente quer que o conteúdo seja todo padrão, visual e tudo mais, seja pelo próprio componente, mas a gente quer deixar o conteúdo de forma dinâmica. Topzera? Então, basicamente, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, como você criar a base do seu componente, sabendo os valores de algumas propriedades, já passando ali que a gente viu do children, algumas não apenas uma, mas a gente já sabe mais ou menos o fluxo todo do nosso rolezinho ali. Top? A gente vai aprendendo mais, entendendo mais o que está rolando com o andamento dos próximos vídeos. Todo, todo o material de conteúdo que eu usei para estudar, tudo aí está debaixo do like para você como padrão. Então, tem referência para você estudar e evoluir ainda mais o seu conhecimento. Valeu, obrigado pela postura, por ser mantido até aí o final do vídeo. E é isso. Valeu, até o próximo. Falou, tchau, tchau. 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 Tchau.